A Minha Vida A Minha Vida A Lua está cheia e tem muito a me mostrar Porém o que eu vejo nela eu não consigo explicar As pessoas ao meu lado já nem querem me notar Eu continuo a busca atrás de mim mesmo Meu guia me dizia, cê não tem o que temer Forças invisíveis esperam só para ajudar você Minha cabeça tá muito confusa, porém já sei bem o que eu vou fazer Vou tocar em um rock assim no feeling good A Minha Mãe tá na cozinha fazendo arroz com feijão Papai tá no trabalho preocupado com a situação Eu tô no meu quarto fumando um cigarro A gatinha já me disse que eu sou um cara legal Bonito, carinhoso, etc e tal Seu olhar acastanhado me levou bem acima do baixo astral E eu vivo assim a nossa existência O sol nascendo esconde aquilo que a lua tava por me dizer E o brilho que era da lua, amor, eu só vejo em você Aí durmo feliz após esse lindo amanhecer Sem paranoia em minha consciência Hoje minha mãe tá na cozinha passando o pano de chão Papai tá no trabalho preocupado com a situação Eu tô no meu quarto fumando um cigarro Mamãe tá na cozinha Papai tá no trabalho E eu tô no meu quarto fumando um cigarro